Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedora a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios que nós ouvimos, é um início desta carta, onde São Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo que a pregação dele não está fundamentada na sabedoria, na eloquência, na oratória, justamente para proteger aqueles que irão ouvir, aqueles que irão escutar esta pregação, aqueles que irão ler esta carta. Não é na oratória, não é no modo de falar que reside o poder da palavra do Senhor, mas é justamente nela mesma, no Espírito e no poder divino, que estão a força da palavra do Senhor. Para proteger a fé, para proteger a fé dos seus amigos, dos moradores de Coríntios, São Paulo não se utiliza de sabedoria humana, mas deixa a palavra de Deus agir por si mesma, para que a fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós vivemos tempos muito estranhos, onde as boas pregações, para boa parte das pessoas que ouvem, elas acontecem quando o pregador fala bem, quando o pregador se comunica bem, quando o pregador tem domínio do público, domínio do púlpito, domínio do ambiente onde ele está, aí muitas e muitas pessoas ficam encantadas com esta fala, com esta pregação. Mas não é isso que nós devemos buscar, isto é sabedoria do mundo, isto é sabedoria dos homens, isto é oratório, é a arte de falar bem. O que nós devemos buscar é Cristo, e Cristo crucificado. Aquilo que São Paulo fala para nós, julguei não dever saber coisa alguma entre vós, se não Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Julguei não dever saber outra coisa entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Isto é um alerta para nós. Cuidado com aquilo que talvez seja bonito aos ouvidos, que encante os ouvidos, que seja uma boa pregação, mas que o conteúdo não seja Cristo crucificado. Porque pode acontecer da gente ouvir alguém falando de Deus, mas não falando de Jesus crucificado. Não falando da necessidade de seguir Jesus, de todos os dias, ao acordarmos, tomar sobre nós a nossa cruz e segui-lo. Porque se Jesus seguiu, carregou a sua cruz, assim também nós precisamos viver esta experiência de Cristo crucificado. Não dá para viver, meu irmão, minha irmã, uma fé light, sabe? Uma religiosidade light, onde Jesus não seja o Jesus da cruz, mas seja somente o Jesus dos milagres. Jesus realizou os milagres, mas realizou os milagres para demonstrar ali o poder de Deus, para aumentar a fé daquele povo que ali estava, e por conta da fé daquele povo que ali estava também. Mas a cruz não sai do caminho de Jesus. Jesus a abraça, Jesus a toma em seus braços, e carrega a sua pesada cruz, e é crucificado. A fé nos leva à crucificação. A fé nos leva à cruz. Se a tua fé, meu irmão, minha irmã, não te leva à cruz, algo de errado está. Não que seja que Deus queira o sofrimento do ser humano. Deus não quer o sofrimento do ser humano. O Senhor não quer o sofrimento do ser humano. Mas a cruz é algo para a nossa redenção, para a nossa salvação. Muitas e muitas coisas acontecem após a passagem da cruz pela nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não nos iludamos com boas pregações, com boas oratórias, com o modo de falar acelerado e, de repente, o modo de falar pausado. Não é assim que o Evangelho é transmitido. O Evangelho é transmitido quando, na mensagem, existe Jesus e Jesus crucificado. Assim também é a nossa vida. Em meio às dores do nosso dia a dia, olhemos para Jesus na cruz. E, ao olhar para Jesus na cruz, tenhamos a certeza que o sofrimento que é nosso, Cristo sofre junto conosco, porque Ele na cruz nos redimiu de todos os males, porque Ele na cruz nos salvou. E se hoje nós passamos por pequenos sofrimentos, é para que um dia nós possamos alcançar o céu, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo alcançou. Vamos, então, pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.